É isso mesmo, Aroudo. Infelizmente, tivemos nesse final de semana mais um ataque de pitbull no município de Cacoal. Desta vez, o fato ocorreu no loteamento Colina Parque. Os policiais foram acionados via 190 por uma idosa que relatou que o animal estava atacando outros cães no quintal da residência. Os policiais imediatamente foram até o local, porém, quando chegaram lá, o animal já não estava mais naquela localidade. Minutos depois, durante o registro da ocorrência, os policiais perceberam que o animal estava tentando adentrar em outra residência, onde um cãozinho já estava ferido. Os policiais, então, tiveram que realizar alguns disparos, porém, não acertou o animal e ele saiu do local. É importante ressaltar que nos últimos dias tem acontecido aqui no município de Cacoal e em outros municípios diversos ataques de cachorros da raça pitbull. Um dos fatos já ocorreu, inclusive, aqui no município de Cacoal, no bairro Liberdade, onde a população teve que intervir na situação para que um garoto não fosse morto pelo cão da raça pitbull. E fica a orientação à população quanto a esses animais soltos na rua, principalmente da raça pitbull. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Suruí.